Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai mostrar um documentário em Blu-ray lançado na Europa pelo British Film Institute chamado The Man From The Walks. Ele não tem legendas em português, mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é a edição e tudo mais. Mas por que eu estou mostrando ele? Porque eu descobri esse documentário vendo ele no canal Bis da TV Fechada que é um canal que trata de música todo mundo que acredita que tem a TV fechada conhece esse canal. E entre um monte de coisas de mediana para baixo que passam no canal de vez em quando a gente é surpreendido por bons documentários que aparece um iluminado lá dentro que tem, digamos assim, uma curadoria com um pouquinho mais sofisticada, digamos assim e aí aparece essas coisas lá do nada assim, entendeu? Então é o seguinte, estou mostrando para vocês porque se aparecer e vocês tiverem acesso ao canal ou mesmo se vocês tiverem outros meios aí de conseguir ver, tiverem curiosidade de ver, chamarem a atenção Eu recomendo que vocês vejam Mo Ox, na verdade é um selo de música eletrônica criado por esse camarada aqui, James Lovell que é um inglês, ao que tudo indica, se eu não me engano, se minha memória não falha e ele era, se eu não me engano, era um grafiteiro, ligado a essas coisas assim e ele cria esse selo, ele vira DJ, cria esse selo, gosta muito de música e esse selo nada mais nada menos, assim, a partir do momento que, se eu não me engano, que ele conhece tanto é que divide a capa aqui com ele, esse camarada aqui, o DJ Shadow a partir do momento que ele conhece o DJ Shadow e eles lançam, publicam pela Mo Ox um disco chamado, se eu não me engano Introducing Acho que é isso mesmo Esse disco aí quebra paradigmas na música eletrônica porque esse cara que até mesmo é citado lá no documentário, DJ Shadow ele é uma espécie de, sei lá, como se fosse um Ennio Morricone das colagens musicais, sabe? Ao contrário de muita gente que mexia com discotecagem, com colagem, sample de trechos de discos assim, que vai mais pra uma vertente balanceada, balanço e tal ele já curtia um som mais sofisticado, orquestrado que vai lá pra linha do Quincy Jones, David Axelrod sabe? E trilhas de cinema clássicas, tipo Ennio Morricone mesmo ou até mesmo Michel Legrand mas por essa praia trabalhada assim que não era uma coisa muito usual tanto é que, se eu não me engano, por causa dessas coisas dessas viagens aí surge até o Tio Walt que é uma vertente do Trip Hop que é, pelo que eu sei assim, pelo que eu li na bis na época, era uma coisa assim mais voltada pras pessoas que iam pras raves e curtir música eletrônica mas depois necessitavam dar uma pausa assim, dar uma descansada e gostavam de ouvir músicas mais eletrônicas em si pela base mas com esse diferencial mais viajante assim, mais mais, quase que progressivo vamos dizer assim, né então esse documentário traça a trajetória do James Lavel como ele começou e como ele ficou virou um um papo, assim uma referência da música eletrônica juntamente com o Didier Shadow, né quando ele criou essa parceria e aí relata a queda também sabe, como que ele porque ele queimava os caras assim, entendeu ele queimou em algum momento lá ele queimou o Didier Shadow ele queimou os parceiros vários parceiros dele entendeu e como que depois ele deu a volta por cima então é o seguinte essa edição como eu disse ela é europeia, né ela é região B se você tem um tocador de play um Blu-ray play se você quer adquirir essa edição se você você precisa ter um Blu-ray desbloqueado que toque a região 0 que seja desbloqueado para todas as regiões ou então que toque região B porque até onde eu sei descobri recentemente não tem aparelho não tem como desbloquear aparelhos de Blu-ray tá bom essa é uma dica mas o DVD porque vem um DVD também o DVD toca em Blu-rays normais tá bom aqui no Brasil aparelhos do Brasil região A acho que é isso mesmo é então vem nesse estojinho vermelhinho aqui tá bom essa é a luva vou mostrar ela aqui de novo lembra desenhos da da Image Comics né um quadrinho o estilo da luva né e aqui também tinha um um desenhista da Image chamava Travis Charest que tinha um estilo de desenhar bem parecido assim é tá aí tem Blu-ray DVD né é no DVD tem áudio comentário do Matthew Jones áudio comentário trailer ele tem acho que tem não tenho certeza mas eu acho que tem legenda em inglês é aí tem os discos o estojo é vermelho né tem um uma arte interna tá aí o James Lavel e aqui a gente tem os discos o Blu-ray e aí tanto ficou ficou tão notório assim que meio que eles são a contribuição do DJ Shadow pro Seloma Ox é tão nítido que eles dividem mesmo aí um tá dividindo uma bolacha e o outro tá dividindo tá na outra James Lavel de DJ Shadow e aí senhores tem algumas cenas muito interessantes nesse documentário por exemplo tem uma cena lá que mostra se eu não me engano James Lavel de DJ Shadow que justamente nessa época que ainda não se falava no ressurgimento do vinil né na época que trata esse documentário período do Haurio do Amor Ox né então era CD né e aí tem uma cena muito curiosa que mostra o DJ Shadow e o James Lavel se eu não me engano tá junto que eles estão num porão ou aliás ou num sótão de algum algum sei lá algum comércio enorme assim e eles vão grimpar discos e tipo assim tem milhões milhões de discos assim que os americanos eles eles não são igual a gente aqui no Brasil que sai queimando as coisas tacando fogo é sabe vendendo a precha de banana não eles acreditam que aquilo ali vai passar e vai voltar então eles guardam né e aí provavelmente eles começam a mostrar eles num porão assim ou num sótão como eu disse assim mergulhando em toneladas de disco e o DJ Shadow assim com olhos gigantes assim estufado não acreditando nas coisas que ele tinha conseguido encontrar lá e provavelmente paga a precha de banana e eles montam montam o ANCLE né fazem o ANCLE e que é um projeto paralelo e também mostra como que isso foi criado e lançam science fiction que explode né com contribuições do Tom York de toda a nata da música a música inglesa que tava tipo assim em ascensão no Britpop naquela época né e aí produzem o disco vira uma referência o James Lavelle chega a vender até bonequinho do ANCLE né que é aquele mascote que aparece na capa do science fiction aí teria paralelo com aquele bonequinho do gorilas lá aquele personagem né assim como teve o gorilas depois que usou aquele método o James Lavelle usou também né uma criatura lá um personagem iconográfico lá que se apresentava aí como ANCLE né identidade visual do ANCLE e é muito interessante se ver assim como que aí ele lançou vários projetos depois mas nenhum vários discos né do ANCLE depois mas nenhum teve a classe né o impacto que o primeiro teve que eu acho que é justamente que contou com a contribuição do DJ Shadow então vale a pena ver provavelmente se vocês tiverem acesso ao canal bis fiquem de olho que uma hora isso volta aí reprisa e eu recomendo fortemente tá bom e essa edição tá disponível não sei se tem edição americana na Europa que tem que tá fácil pra conseguir né o pessoal da importação aí tem essa aí mas desde que você tenha um Blu-ray player né pra ver em Blu-ray destravado eu toque região B eu consegui um aqui e o DVD toca tá bom gente em qualquer aparelho então até mais aí até o próximo vídeo olhem os outros aí no canal na playlist que tem muita coisa legal aí de documentário de discos de vinil de Blu-rays de filmes tá bom até o próximo vídeo compartilhem dê um like aí que ajuda a gente a continuar divulgando os vídeos tá bom um abraço tchau tchau